Boa noite, Pedro. Boa noite, Ju, todos que nos assistem nesta terça-feira. Pois é, a chegada do ministro André Mendonça, ela é esperada, Pedro, justamente como um momento de virada de chave, uma virada de placar. O ministro André Mendonça, ele, em vários outros julgamentos, ele deu indícios de que vota mais alinhado ao grupo que costuma, na verdade, divergir do ministro Alexandre de Moraes, que até agora vinha conseguindo maioria nos julgamentos mais relevantes aqui da Corte Eleitoral. Então, é esperada realmente uma virada de placar, porque o ministro André Mendonça, ele tem uma atuação, como a gente vinha conversando até agora há pouco, né, Pedro? Um pouco mais contida em processos relacionados, por exemplo, à cassação de mandato. Ele entende ali que tem que haver uma gravidade muito grande na conduta para gerar essa medida que é considerada extremamente gravosa, né, dado a importância do voto popular e que tem que ter ali alguma prova muito contundente para declarar, então, a perda desse mandato e é uma prova de que realmente houve um desequilíbrio na disputa eleitoral, né, no equilíbrio, comprometer o equilíbrio do pleito. Então, é esperado realmente que haja uma mudança em relação a essas pautas. Lembrando que aqui ainda tem alguns casos bem importantes no horizonte, como várias outras ações que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já foi declarado inelegível duas vezes aqui pelo TSE, mas a expectativa com a chegada do ministro André Mendonça e a saída do ministro Alexandre de Moraes é que o rigor seja um pouco menor em relação a esses próximos casos que também discutem ataques ao sistema eleitoral, disseminação de fake news. Então, são processos bem importantes que a gente vai ter que aguardar para ver se se confirma essa expectativa de uma virada aí de placar e uma mudança de entendimento em vários desses julgamentos relevantes para a política nacional.